do mercado. Senhoras e senhores senadores, faz pouco tempo saldeio desta tribuna o aniversário da cidade de João Pessoa. Naquela ocasião, enfatizei que a Paraíba é um Estado que se formou na luta, moldado por gente brava e heróica. De personagens ilustres, como Celso Furtado, quase uma unanimidade nacional, paraibanos de todas as cepas, sempre foram provocadores de mudanças na sociedade brasileira. E mesmo os humildes boias frias que, na boleia de caminhões precários, se aventuraram pelo sul do país, cerraram fileiras com seus conterrâneos famosos para a construção do Brasil de hoje. De protagonistas centrais da nossa vida, como Epitácio Pessoa, a simples pedreiros de construção, os paraibanos fazem parte, de modo marcante, do núcleo central da formação do Brasil. A lista de paraibanos conhecidos e agentes importantes na história recente do país é extensa e não poderia nominá-la para não incorrer em injustiças. Entretanto, senhor presidente, corro o risco calculadamente, citando o jornalista e fundador dos diários associados, Assista Tobriand, o escritor e intelectual Ariano Soassuna, outra unanimidade nacional, o poeta José Lins do Rego, o cineasta Walter Carvalho, o pintor João Câmara. Senhor presidente, me atreveria, mesmo sabendo que incorrerei em determinadas omissões, a citar outras figuras de extraordinária presença no cenário nacional e mundial. André Vital de Negreiros. Comecei com André Vital de Negreiros, em homenagem a um dos ícones da restauração do Nordeste.